A GearBash voltou definitivamente com os cupons e as promoções agora para o Brasil. Segundo a loja, já está tudo normalizado e eles já, digamos assim, arrumaram a casa para voltar a ter bons preços e boas promoções aqui para o Brasil. As mudanças nos valores dos fretes também já ocorreram e no site global que eu acesso da GearBash.com está liberado perfeitamente para o Brasil e também já está tudo certo e os preços dos fretes caíram consideravelmente na maioria dos produtos. E podemos ainda encontrar um outro produto com frete um pouco mais caro, mas em breve já deve estar tudo regularizado. Hoje a GearBash já colocou ótimos cupons de celulares disponibilizando o Mi A1 a 576, a versão de 32GB e também o Redmi Note 5 3GB de RAM, 32GB de armazenamento a 634 reais. Essa é uma ótima notícia, pois os lançamentos de 2018 que já foram feitos pelas marcas já estão começando a chegar para a venda. Então a GearBash liberando novamente os cupons, teremos ótimas opções de preços e claro, as opções de fretes mais tradicionais como o BR rastreado que muita gente gosta do frete e opta por ele principalmente porque tem mais prioridade aqui dentro do Brasil. Se você quer acompanhar sempre os cupons e não perder nenhuma promoção e nenhuma oferta especial, entre nos grupos aqui do canal, tem grupo no Telegram de bate-papo e cupons e só de cupons onde somente nós postamos e aí não tem aquele bate-papo. Se você não gostar aí de mais movimentações nos grupos, no WhatsApp é a mesma coisa, tem os grupos de bate-papo e também somente de cupons. E você também pode acessar a nossa planilha, que é essa que você está vendo aí na tela agora. Você vai ter todos os dias os cupons atualizados e assim que sai a gente já insere na planilha. Salve o link dela que está na descrição e não perca nenhuma das promoções. Lembrando que ela também tem promoções e cupons da Banggood, que é outra loja que é parceira aqui do canal e colocamos sempre, todos os dias, os cupons atualizados. Lembrando que é sempre importante você adicionar o seguro na hora da compra. Se você tem dúvidas ainda porque a GearBest deu uma modificada no site, o card aqui em cima vai te levar para um vídeo que eu fiz especialmente mostrando algumas novidades lá no site da GearBest e também no aplicativo. Os fretes que eu mais recomendo são sempre BR rastreado e o Sueden está no modelo dos fretes registrados, pois eles têm prioridade no Brasil, são iniciados com a letra L e vão ser basicamente mais rápidos e com mais confiabilidade para entrega aí no seu endereço aqui no Brasil. Outro fato importante de destacar é que estamos passando num momento de alta do dólar. A cotação da GearBest está girando em torno de R$3,60. Então mesmo que haja cupons com bons preços e boas promoções, ainda pode haver um aumento significativo de preços se formos comparar a outras épocas, principalmente ao ano passado. Isso é normal, o dólar não tende a baixar por enquanto, estamos em ano de eleição, isso também influencia bastante a questão do aumento do dólar e outros fatores que fogem do controle só aqui do Brasil, como a própria valorização da moeda. A questão de parcelamento sem juros, por enquanto ainda não há previsão, estamos aguardando mais novidades aí, mas em breve, assim que a loja te fizer alguma promoção de alguma data comemorativa, algo do gênero, provavelmente ela deve lançar a opção novamente de parcelamento sem juros. Se você está procurando algum produto específico, esperando um cupom com preço legal, dê seu comentário que assim que sair eu respondo ele e mando para você. Lembre-se, se você for conferir os cupons aqui que eu disponibilizo na planilha ou nos grupos, acesse pelos links do canal, isso ajuda demais a gente trazer cada vez mais conteúdos, mais vídeos e mais produtos aqui para o canal para análise e unboxing. Se você ficou com alguma dúvida, dê seu comentário, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. Lembrando que aqui na descrição tem os links dos grupos do WhatsApp e do Telegram e também na nossa planilha de cupons. Além das minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, me segue lá. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho